Bem-vindos a este vídeo informativo sobre a artrite crônica, uma condição médica que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. A artrite crônica é uma condição debilitante que pode ter um impacto significativo na qualidade de vida das pessoas que a enfrentam. Neste vídeo, exploraremos em detalhes o que é a artrite crônica, suas causas, sintomas, diagnóstico e opções de tratamento. Além disso, vamos discutir estratégias para gerenciar a artrite crônica e melhorar a qualidade de vida daqueles que vivem com essa condição. Vamos começar! O que é a artrite crônica? A artrite crônica é uma doença inflamatória das articulações que persiste por um longo período, geralmente mais de seis semanas. Existem vários tipos de artrite crônica, sendo a artrite reumatoide e a osteoartrite as mais comuns. Ela afeta pessoas de todas as idades, incluindo crianças, mas é mais prevalente em adultos e idosos. Causas da artrite crônica A causa exata da artrite crônica varia de acordo com o tipo específico da doença. No entanto, algumas causas comuns incluem Artrite reumatoide é uma doença autoimune em que o sistema imunológico ataca erroneamente as articulações, causando inflamação crônica. Osteoartrite é causada pelo desgaste das articulações ao longo do tempo, frequentemente associado ao envelhecimento, lesões prévias ou obesidade. Artrite idiopática juvenil Assumete crianças e a causa é desconhecida, mas suspeita-se de fatores genéticos e ambientais. Sintomas da artrite crônica Os sintomas da artrite crônica podem variar, mas os mais comuns incluem Dor nas articulações Inchaço e rigidez nas articulações afetadas Vermelhidão e calor nas articulações Diminuição da amplitude de movimento Fadiga Diagnóstico O diagnóstico da artrite crônica envolve avaliação clínica, exames de sangue para detectar marcadores inflamatórios e, às vezes, exames de imagem, como radiografias ou ressonância magnética Opções de tratamento O tratamento da artrite crônica visa aliviar a dor, reduzir a inflamação e melhorar a função das articulações As opções incluem Medicamentos, anti-inflamatórios, analgésicos e medicamentos modificadores da doença podem ser prescritos pelo médico Fisioterapia Exercícios específicos podem melhorar a força e a flexibilidade das articulações afetadas Terapia ocupacional Ensina estratégias para facilitar atividades diárias com menos dor Cirurgia Em casos graves, a cirurgia de substituição de articulações pode ser necessária Gestão da artrite crônica Estilo de vida saudável Manter um peso saudável, praticar exercícios regulares e adotar uma dieta equilibrada podem ajudar a gerenciar os sintomas Apoio emocional A artrite crônica pode afetar emocionalmente os pacientes e buscar apoio psicológico pode ser benéfico A artrite crônica é uma condição desafiadora, mas com o tratamento adequado e a gestão adequada, é possível levar uma vida satisfatória Consultar um profissional de saúde é fundamental para o diagnóstico e tratamento corretos Compreender a artrite crônica é o primeiro passo para enfrentá-la de forma eficaz e melhorar a qualidade de vida Esperamos que este vídeo tenha fornecido informações valiosas sobre essa condição e encorajamos todos a buscar ajuda e apoio se estiverem enfrentando a artrite crônica Obrigado por assistir